Curiosidades UDOP Reunião de novo? Você já participou de uma reunião improdutiva? Pois é, é cada vez mais frequente para quem trabalha com gestão os encontros infrutíferos. A pergunta é, para que tanta reunião? A resposta você terá no 12º Congresso Nacional da Bioenergia, nas salas de gestão de pessoas e negócios. Inscreva-se no link da descrição. Legenda Adriana Zanotto